O decreto agrícola de Oliveira do Hospital tem novos corpos sociais. Depois de alguns anos intervencionado pela Caixa Central, volta agora a ter uma gestão local. Hoje a Caixa foi devolvida novamente aos sócios por causa de problemas que se passaram, de um processo muito doloroso para a Caixa de Creto Agrícola de Oliveira do Hospital como a intervenção, que eu acho que este processo foi um processo de erros do passado e que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Quero agradecer às pessoas que fizeram a intervenção, ao Sr. Armando Lopes e ao Dr. Jorge Machado, o trabalho excelente que eles fizeram nesta gestão em tempos difíceis e por isso há aqui um processo que caminhou, um processo que devemos aprender com alguns erros do passado e daquilo que aconteceu e por isso eu estou feliz hoje como Presidente da Assembleia Geral ao impulsar estes elementos numa equipe diversificada, que tem desde fundadores a jovens e por isso eu acredito muito nesta equipe e acredito neste trabalho que se vai realizar a partir de hoje. Fazer crescer ainda mais a Caixa Agrícola com um trabalho que vamos intensificar a nível de partículas e empresas. A Caixa tem estado de facto a crescer, como de facto os seus indicadores mostram e queremos que ela continue de facto a crescer e queremos que ela seja o banco do Conselho como já é, queremos que os particulares e empresas intensifiquem a sua atividade com a Caixa Agrícola porque é para isso que ela é que está, é para ajudar ao desenvolvimento económico e espero que a equipe que hoje é empossada no Conselho de Administração, aliás eu não espero, eu tenho a certeza que essa equipe vai estar virada para isso e vai de facto continuar a engrandecer o Conselho. Caixa Agrícola de Oliveira do Hospital aposta no crescimento no Conselho.